Oi, meus purpurinas! Como vocês estão? Hoje, então, eu vim trazer aqui pra vocês como eu preencho minha sobrancelha. Vocês ainda têm muita dúvida lá no meu Instagram e eu resolvi trazer aqui pra vocês mais detalhado, passo a passo, de como eu faço a minha sobrancelha, tá? Uma dica que eu dou, esteja sempre com o designer da sua sobrancelha em dia, tá? Isso vai facilitar a vida. Então, se vocês gostam deste tipo de vídeo, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aqui pra ajudar o canal. Então, é isso. Chega de papo e bora! Então, eu começo a preencher a minha sobrancelha com esta pastinha aqui da NYX. Gente, todo mundo fala que pastinha deixa um acabamento muito pesado, mas não. É só você dosar a sua mão, dosar a quantidade, que vocês vão ver que fica um acabamento bem bonito e bem natural. Eu só utilizo pastinha em todas as minhas maquiagens, tá? E até mesmo pra deixar aquele acabamento mais leve. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu preencho. Vou utilizar esse pincelzinho aqui, que é da Macrylan. Se eu não me engano, ele é o C12, isso mesmo. Ainda não está apagadinho desse pincel, porque eu tenho dois e eu gosto bastante. Então, vamos começar. Eu começo penteando a minha sobrancelha pra cima. Penteio toda ela pra cima. Já vou fazer aqui nas duas. A minha pastinha, ela não precisa diluir, porque ela está bem molhadinha, tá? Às vezes, eu diluo ela assim. Só que como ela está bem molhadinha, hoje eu não vou precisar diluir. Então, eu gosto de pegar aqui o pincel. Eu faço assim de um lado, faço do outro e pego com o pincelzinho assim. Então, eu deixo o produto em todo o meu pincel. Você pega o espelho pra te auxiliar melhor. Eu vou ficar aqui desse ladinho, eu vou fazer isso daqui com vocês. Então, ó. Eu penteio pra cima e vou fazer uma linha rente aqui, primeiramente. Nessa base. Então, ó. Começo fazendo uma linha, mas daqui não chego tanto aqui na frente, tá? Eu faço mais um dedo pra frente, né? Pra trás. Então, ó. Venho aqui fazendo a linha. Ó. E conseguiu fazer toda essa linha com apenas o que a gente pegou no pincel. E aí, agora, a gente vai vir com o que resta no pincel, fazendo essa linha da frente, tá? Juntando com a linha que a gente acabou de fazer. E olha como já fica mais leve essa aplicação. Não fica tão marcada igual a gente marcou aqui, tá? E aí, eu pego mais produto. Do mesmo jeito que a gente fez. E venho preenchendo o meio dessa sobrancelha. Então, ó. Eu vou preencher aqui o meio. E aqui na frente, eu vou vir esfumando pra cima. Depois de ter feito isso, a gente vai pegar a escovinha e vai vir escovando aqui pra tirar qualquer marcação e deixar mais natural, tá? Então, a gente também já consegue esfumar aquela linha que a gente formou. E aí, agora, a gente vai vir penteando ela toda pra baixo. E aí, o que que acontece? A gente fazendo, né? A gente penteando pra baixo, a gente consegue ver exatamente onde o nosso designer tá. Então, assim, você não sai tanto pra fora e não deixa aquela sobrancelha artificial. Então, eu faço isso e vou fazer a linha da mesma forma. Então, ó. Pego daqui, mais ou menos, de um dedo. E venho aqui, ó. Contornando a minha sobrancelha. Aqui, a gente faz a voltinha. E depois, puxa. Encontrando com aquele que a gente fez embaixo. E aí, depois, ó. É só a gente vir trazendo aqui o que sobra. E esfumando pra baixo. Tá? E aí, agora, a gente vai vir fazendo a mesma coisa. A gente vai esfumar aqui. E depois, a gente já vai trazer tudo pra cima. E aí, nessa hora final, é onde você vai olhar. Ver se tá toda preenchida. Se o acabamento está bonito. Se tem alguma falha que ainda precisa ser preenchida. Eu gosto de preencher mais um pouquinho aqui, ó. Essa região. Então, eu venho aqui, ó. Dando mais uma pintadinha. E só. É isso que eu faço na minha sobrancelha. E um truque final que eu estou amando fazer. É de deixar os pelinhos para cima. Eu tô utilizando esse sabonete aqui da Granado. E o que eu faço, gente? Eu umedeço ele com bruma. Então, eu pego aqui a bruma, umedeço o meu sabonete. E aí, eu venho com o pincel do meu gelzinho de sobrancelha. Então, eu pego ele, raspo ele aqui, ó. Faço movimentos assim. E vou vir aplicando na minha sobrancelha. Penteando toda ela pra cima. Ó. E aí, um jeito legal de você pentear essa sobrancelha é, aqui na frente, você deixa toda pra cima. E depois, daqui do meio, você vai vir puxando pra cima, só que deitando essa sobrancelha, tá? Pra não ficar aquela sobrancelha muito artificial. Então, eu gosto de dar esse truque, ó. Eu deixo tudo levantadinho aqui. E daqui, eu já vou levantando. Só que eu vou caindo com ela pra ficar harmônico, né? Pra essa sobrancelha não ficar aquela sobrancelha nossa toda espichada pra cima. Porém, olha o efeito que dá essa sobrancelha. Gente, não parece que eu acabei de preencher muito mais essa sobrancelha? Olha como que fica o acabamento, parece que os fios encorpa, fica bonito, fica maravilhoso. Então, vou preencher aqui o outro lado e já volto. Então, esse é o resultado final das minhas sobrancelhas toda preenchida. Vou dar bem um zoom aqui pra mostrar pra vocês como que fica essa sobrancelha. Se vocês gostam de menos marcadinha, é só você esfumar mais o pincel, tá? Então, aí tudo dá certo e tudo fica bem bonito. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui, de curtir, compartilhar com a sua amiga, pra ela poder ver essas sobrancelhas bem bonitas, combinado? Então, me conta aqui também o que você achou dessa sobrancelha. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. O que é isso?